Feito uma tatuagem Se não dá pra fugir nessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Fico rolando na cama Sentindo seu corpo, sentindo seu cheiro É mesmo uma loucura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque te quero Vida na minha vida Minha cara preta de Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade E paixão na minha vida És um ar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir nessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Fico rolando na cama Minha vida Minha vida Minha cara preta de Depois que eu não durmo Depois que você foi embora Não posso esconder Não posso esconder Morro de saudade E paixão na minha vida E paixão na minha vida É só um ar que respirou Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Minha vida 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 Obrigado.